Professor, estou com uma dúvida aqui. 5 mais 1 é igual a quanto? 5 mais 1? É. Bom, vejamos, olha só. 5 mais 1. Ainda que a gente não sabe esse valor, vamos chamar ele aqui de x, né? Então, bom, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado, por que não, né? E aí, elevando aqui ao quadrado, eu também tenho que elevar aqui ao quadrado. Aqui a gente vai aplicar produto notável, né? O quadrado primeiro, que vai dar 25, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 10, mais o quadrado do segundo, tá bom? A gente já estudou isso, né? Igual a x ao quadrado, naturalmente. Bom, 25 mais 10 é 35, mais 1 é 36. E aí a gente pode agora, pessoal, extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, a raiz quadrada desse cara é igual a raiz quadrada desse, né? Então, a gente vai ter aqui 6 igual a x, então, 5 mais 1, naturalmente.